O primeiro trabalho discográfico da cantora angolana Ana Joyce, com o título Reflexo, foi apresentado a 12 de maio ao público e aos jornalistas. O álbum traz 14 músicas trabalhadas à base de Kizomba, Yeruzuki e Arnbi, com participação de Toto, Laton, Lopérez e Dream Boys, segundo o diretor executivo da produtora Bonson, Anselmo Ralf. Eu acredito que o pessoal vai gostar muito desse disco. Foi concebido com muito sacrifício, muito trabalho. Gravado em Angola e Portugal, serão numa primeira fase disponibilizadas ao público 10 mil cópias. Ana Joyce tem no mercado o Max Single Diário de Mulher, lançado em 2014. Ana Joyce tem no mercado o Max Single Diário de Mulher, lançado em 2014.